Sem você comigo Tenhas compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Mate meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Beleza então Bom demais Grande abraço aí Para toda a turma Na companhia E nós curtimos aí Céu e Cantos Cantando Luz da minha vida Eu quero aproveitar Antes de chamar aí Os nossos patrocinadores Mandar um grande beijo Para você que está na companhia É tão bom saber Que vocês estão aqui Juntinho comigo Deixa eu ver a recém Eu vi uma amigaça aqui Helena Andrade Helena está por aí ainda Um beijo para ti amada Rosane Machado Já está aqui comigo também Vanessa Angeli Grande abraço E obrigado por estarem Juntinhos com a gente Jace Grazioli Lá de Vista Gaúcha Lá de Portão Minha linda Dene Almeida Um beijo para ti Dene Vanessa Angeli Também da cidade de Portão Duduzinho Meu afiliado Um beijo para ti Olha quanta gente linda Márcia Groi Lá do Centro de Capela de Santana Leonardo Machado Meu querido Léo Um grande abraço Lúcia Camargo Para todos vocês Um grande abração então E para quem está pensando Em construir ou reformar Já sabe né O caminho certo Vai te levar sempre Aonde tu vai encontrar Qualidade e preço baixo E a Malagueta Materiais De construção Te espera sempre Com aquela qualidade Em produtos E os preços Que são sensacionais Construção Desde o início Até o final da obra É com Malagueta As grandes Um telhado e chaminé Construído Com materiais De construção Malagueta Papai Noel Sobe tranquilo Aproveite o espírito Natalino Para construir ou reformar A sua casa E deixando que a paz O Natal Esteja presente Em sua família Um feliz Natal E um excelente ano novo É o que deseja A materiais De construção Malagueta As grandes conquistas Da vida Não são alcançadas Em um dia Mas quando semeamos Amor Coragem E perseverança Todos os dias É possível Por isso Neste Natal Queremos agradecer A todos os nossos Queridos avós Amigos Colaboradores E todos que nos acompanham Em nossa caminhada Pela vida E dizer que juntos Crescemos Evoluímos E nos tornamos Cada vez mais dedicados Naquilo que amamos fazer Cuidar de alguém É sinônimo de amor E carinho E o lar residencial Aconchego dos avós Tem feito isso Com muita dedicação Sempre A família Rotili Em nome de Paulo E Janaína Desejam um Natal de luz Abençoado E repleto de alegrias E boas festas Residencial Aconchego dos avós Vejam um Natal de luz Aqui com mais música Chegando em sucesso Para curtir Com Super Banda Millennium Coro de Caramelo Hoje eu vi você passar Foi um toque em mim Em meu peito Uma paixão Uma gota de amor Que gola dos meus olhos Um bom coração Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É teu corpo bronzeado Cor de caramelo Vem desfilar na minha praia Vem, vem sim Eu quero você do meu lado Menina, estou apaixonada Você é o que sonhei pra mim Fico voando, tô no azul, eu sou no céu Quando você passa por mim Seu corpo parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel Eu quero você do meu lado Eu quero você do meu lado Teus olhos castanho é o sol Uma tarde de verão Como a luz do meu lado Como a luz do Aladim Cachoeira de luz que desce E destes olhos Num corpo de manequim Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado Cor de caramelo Vem desfilar na minha praia Vem, vem sim Eu quero você do meu lado Menina, estou apaixonada Você é o que sonhei pra mim Fico voando, tô no azul Vem, sou no céu Quando você passa por mim Seu corpo parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel Eu quero você do meu lado Eu quero você do meu lado Beleza então, bom demais, muito bom dia Cor de caramelo da Millennium Sucesso que você curtiu aqui no Clique Capela Sua melhor companhia E mais uma, chegando aí Sucesso com São Francisco Camisa manchada Bom dia pra você Vem juntinho Show da manhã na tua companhia E já tá comigo minha queridona Lenir Matilde Fulmer Ela que disse que as manhãs dela são mais gostosas Quando estamos aqui Lenir, grande beijo Obrigada por estar aqui Vanessinha, beijo pra ti e pro Dudu Obrigada a todos que estão comigo Então, chegando mais música Bota lá Se você está pelo Facebook Pela nossa página Beleza, segue por aí Mas pra quem preferir Pode passar aí pro aplicativo Clique Capela É o aplicativo Se tu ainda não baixou Lá no teu telefone É só ir lá no Play Store Baixar o aplicativo Clique Capela E 24 horas no ar Uma ótima companhia de rádio É isso aí mesmo Seguimos então Música chegando São Francisco Música 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 Amor de uma noite se vai com a rua E deixa na rua um boego perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada É a mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada Um triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa É hoje que a gente vai manchar a camisa, Fábio Música 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 Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada, nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a minha camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa E ver sua boca na minha camisa Música Você me pede Nesta noite que estão juntos Que eu fique, que eu faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho Eu tenho que deixar Vocês aqui Chorando Confessa que sem Vim não dorme Confesso que sem Vocês Não vou dormir Quem gostou Muito bom dia, bom demais Olha quem tá com a gente aqui Grande abraço Pra Dessa turminha Estamos aí com a Camila Santos Carlos Rangel Também na companhia Tá dizendo assim Olá Na escuta Lindo programa Bem descontraído Abraço Carlos Rangel E o convite já foi feito Um dia, né No dia que quiseres vocês Juntamente com a dona Terezinha Aquela que manda lá em casa Diz assim, né O Carlos Rangel, né Então Convidados para participar Aqui do programa Ou também para comandar Um programa aqui Levar aquelas vozes Ao vivo Ao ar Oh maravilha Até onde a internet Levar vocês Loreny dos Reis Oh minha linda Um grande abraço Loreny Obrigada também Por estar aqui Mas eu tenho que mandar Um beijo mais uma vez Pra minha querida Lenir Matilde Fulmer Beijo pra tia É tão bom saber Que essas pessoas Estão comigo Pedro Vitor Oh grande Pedro Vitor Obrigado também Por estar aqui Mas eu quero ver Curtidinhas aqui Eu quero ver Coraçãozinho na live Que não tá aparecendo Vai lá então Olha só Nós vamos chamar aí Os nossos patrocinadores Já já a gente volta Porque eles trazem Aquela mensagem Natalina É Para que você Amigo cliente Saiba o reconhecimento Que cada empresa Tem com seu cliente E para tanto Uma mensagem Para descontrair Também Para levar até você Aquela Aquele agradecimento Em especial Por estar junto Sempre Todos os dias Como comércio Como cliente Então Vamos chamar aí Nossos amigos Sabe quem? Da Estação Das Frutas e Verduras Alô Livoni Verduras fresquinhas Todos os dias É na Estação A Fruteira Estação Das Frutas e Verduras Vem agradecer imensamente A todos os seus clientes E amigos Que sempre colaboraram Para que conseguíssemos Realizar nossos sonhos Com muito trabalho E alcançando Os nossos objetivos Nesse espírito natalino Desejamos a todos Muita paz Saúde E alegria E um feliz E próspero Ano novo É o que deseja A Estação Das Frutas e Verduras A todos os seus clientes E amigos A Scarley Vidraçaria de Capela Está sempre realizando O sonho De deixar seu imóvel Cada vez melhor Na arte de vidraçaria E neste momento Tão lindo do ano Desejamos Que o seu coração Se encha de luz E sua casa Se encha de amor E felicidade São os desejos Da Scarley Capela Vidraçaria A todos os amigos Clientes E colaboradores Votos de um bom natal E um feliz ano novo Essa época do ano É perfeita para agradecer Aqueles que nos permitiram Atender sua família Com carinho E alegria Pois nosso lema Segue sendo Nossa família Atendendo a sua Natal chegando É tempo de celebrar É tempo de celebrar o amor E agradecer a todas as conquistas Desse ano Juntamente com nossos clientes E amigos Realizando nossos sonhos Com muita dedicação E nesse espírito E nesse espírito Desejamos a todos Muita paz Saúde E alegria São os votos da padaria E confeitaria Doces e sabores Portanto Hoje a padaria Doces e sabores Te espera com aquela Qualidade de sempre Aquela comida gostosa Feita com muito amor E carinho De segundas A sábados Ali na padaria Do centro Tu encontra A qualidade em comida Olha eu vou lá Eu como E saio de lá Super saciada Satisfeita Com aquela comida gostosa Que é feita Na doces e sabores Alô Carlos Rangel Na companhia ainda? É Então vamos curtir aí Clame com fé Especial pra essa turma Toda aí Clame, ore com fé E não desafie Pois lá do céu Deus está te ouvindo E a resposta Logo vai chegar Cobre os teus joelhos As pés de Jesus Levante a cabeça Como é tua cruz Pois tua vitória Deus vai te entregar Daniel orava Três vezes ao dia Com muita fé E não desistir Por vinte e um dia Ele suplicava Louvando a Deus Ele até chorava Parecia que não iria conseguir Mas Deus do céu Ouviu o seu clamor E acabando com aquela dor Mandou a resposta Das suas corações Então o anjo Dizia a Deus O teu clamor Chegou até o céu Levante agora Pois Deus vai te ouvir Clame, ore com fé E não desafie Pois lá do céu Deus está te ouvindo E a resposta Logo vai chegar Cobre os teus joelhos As pés de Jesus Levante a cabeça Toma tua cruz Pois tua vitória Deus vai te entregar Na minha orava Três vezes ao dia Com muita fé E não desistir Por vinte e um dia Ele suplicava Louvando a Deus Ele até chorava Parecia que não iria conseguir Mas Deus do céu Ouviu o seu clamor E acabou com aquela dor Mandou a resposta Das suas corações Então o anjo Dizia a Daniel O teu clamor Chegou até o céu Levante agora Pois Deus vai te ouvir Clame, ore com fé E não desafie Pois lá do céu Deus está te ouvindo E a resposta Logo vai chegar Cobre os teus joelhos Tuas pés de Jesus Levante a cabeça Toma tua cruz Pois tua vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar O Salão Danice O Salão Danice deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas Que continue sendo sempre este cliente com brilho e alegria E esperando sempre aprimorar o cuidado da sua beleza Continue nos prestigiando com a sua preferência e atenção Pois só assim teremos motivos para torná-la mais bela Aos nossos clientes e amigos Muita luz neste Natal E muitas conquistas no ano novo Venha cuidar do seu corpo e da sua mente A Academia Centro de Treinamento Jaderson Vanacor Localizado na Henrique Miller Número 104 Bairro São Lucas Venha nos fazer uma visita Temos planos e condições que se adaptam à sua realidade Não perca Então, comece hoje mesmo cuidando do seu corpo Fazer academia não é brincadeira É saúde Venha cuidar do seu bem-estar Para melhorar a sua qualidade de vida A Academia Centro de Treinamento Jaderson Vanacor Chegou para te colocar para cima Centro de Treinamento Jaderson Vanacor Telefone 980-17-9195 Beleza, então Partiu cuidar da saúde Cuidar da saúde é fazer academia também Não é só ir ao médico Fazer exames Claro, uma boa alimentação Já já vamos falar de boa alimentação Onde podemos encontrar aquela qualidade em frutas e verduras Mas antes eu quero dizer que Com tudo isso, uma boa alimentação Também fazendo exames de rotina Você também precisa queimar calorias Claro, verão está chegando E quem não quer estar em forma? Quem é que não quer estar lindo e belo Maravilhoso Para esmanjar a beleza Então partiu A Academia Jaderson Vanacor Tem para você ali o treino Com certeza você vai se adaptar a qualquer treino lá Tá bom? Vai lá então E o precinho é sensacional, é ótimo Tu vai conseguir, tá certo? Vai lá, faça como a gente Academia Jaderson Vanacor Ela com certeza vai te botar lá para cima Tá bom? Olha quem está comigo aqui É meu grande amigo Chiquinho do Rota66 Saudades de ti, Chiquinho Saudades aí do programa Saudade, não tem idade Chiquinho, olha só Quanto tempo Um grande abraço aí para ti Ele que deseja bom dia, bom programa Abraços a todos os amigos e ouvintes Abraço aí para o meu querido Chiquinho do Rota66 Aquele abraço Para quem frequenta aí o Rota66 Sabe, né? Que o Chiquinho tem aquele espaço aí também De lazer ali, né? Lá você pode jogar aquele futebol com a turma Jogar aquele vôlei É maravilhoso Chiquinho, para ti e para a Catarina Um grande abraço Desejado, desejando a você E a todos que frequentam o Rota66 Um feliz e abençoado Natal Grande abraço Grande parceiro, amigo Chiquinho Evanir Tavares, minha linda Está comigo aqui também Vai lá, curta, comenta Compartilha Beijo para ti, Evanir Loreni dos Reis Está aqui comigo também Grande abraço Obrigada por estar junto ao show da manhã E nós seguimos com Atuais Rio Azul Quando o amor nos descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E cada verso meu fim Só pra te dizer Que o amor mais puro É o que eu sinto por você Rio Azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul Eu vou Não, 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 não será no barco do amor Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece, o coração bate E cada verso meu fiz só hora de dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio azul, o azul dos seus olhos tem sua cor Rio azul, juntos vamos se amar Como se navegar no barco do amor Juntos navegar e se amar no barco do amor Como se navegar no barco do amor LG Pallets Comércio de compra e venda de pallets novos e usados O melhor preço do mercado, buscamos e entregamos LG Pallets de Ezequiel Gross Localizado na rodovia 240, número 4079, em Capela de Santana Telefone 996-109953 LG Pallets Kimiprol Higiene e Limpeza Produtos com preços acessíveis e qualidade comprovada Deixe você também a Kimiprol fazer parte da limpeza e perfume de sua casa Compre agora e ganhe a entrega grátis Chame pelo fone Watts 99887-0535 Você está olhando um filme em seu sofá e do nada sua internet trava? Nós da Storknet chegamos para solucionar o seu problema Internet 100% fibra ótica com planos acessíveis E tem promoção para os primeiros 100 assinantes Instalação grátis Nos chame no WhatsApp e tire suas dúvidas 51995664893 Repetindo, 51995664893 Venha para a Storknet e descubra a diferença É internet? É TV? É diferente? Então, com certeza, a Storknet A Storknet é aquela que não vai te deixar na mão Com certeza Está olhando o filmezinho da Netflix Olhando aquela série A internet não vai travar, tá bom, gente? Então, Storknet a gente super recomenda para você Eva Oliveira na companhia, desejando bom dia Ela que diz assim Bom dia, queridos amigos Simone Flávio Programa hoje bombando Maravilhoso, abençoada semana para todos vocês E beijos Retribuímos com muito amor e carinho, Dona Eva Beijo, amada Dona Eva é aquela nossa amigaça do coração Que conhecemos através do grande amigaço João Carlos Machado Aquela pessoa positiva Aquela pessoa maravilhosa da cidade de Montenegro Maravilha, então, Montenegro na companhia Aquela queridona Eva Oliveira Portão, também muita gente na companhia Grande abraço para todos vocês Olha quem chegou Ângela Adriana Ângela Adriana também está aqui com a gente Chiquinho, do Rota 66 Catarina, Carlos Angel Vanessa Ângeli, Dani Almeida Toda turma lá da cidade de Portão E nós seguimos, sabe com quem? Agora chegando para cantar Da Nube Azul A paixão nasce de olhar Já volto Já saio daí, gente Um olhar pode dizer tudo Tudo que o coração sente Revelar todos os segredos Escondidos em nossa mente A paixão nasce de olhar Como um toque de magia Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Não dá mais pra esconder Esse nosso sentimento É amor no coração Você não sai do pensamento Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade A paixão nasce de olhar A paixão nasce de olhar Como um toque de magia Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Faz brotar dentro do peito Mil sonhos, mil fantasias Mil sonhos, mil fantasias Não dá mais pra esconder Esse nosso sentimento É amor no coração Você não sai do pensamento Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade Está escrito nas estrelas Que o nosso amor é verdade É paixão que está chegando Pra nossa felicidade Bom demais Muito bom dia Show da manhã na tua companhia Beijo pra ti Minha querida amada Eva Oliveira Na companhia Curtindo aí o show da manhã Evanir Tavares Também ligadinha aí comigo Manuel Fagundes Juntamente com a nossa querida Catarina Ângela Adriana Também está aqui com a gente Obrigado pela companhia De cada um de vocês E nós vamos chamar agora Os nossos colaboradores Já já a gente volta Trazendo mais música boa A família Pouco Preço Unida no espírito natalino Deseja a todos seus clientes e amigos Uma excelente festa Junto com seus familiares e amigos E que o ano novo que está chegando Seja melhor e mais próspero Trazendo alegria e felicidades Pouco Preço Supermercado de Capela de Santana Sempre de portas abertas Onde você se sente em casa Deseja a todos Boas festas E um feliz 2023 O melhor recanto em Capela de Santana É o recanto nativo Que sempre traz a melhor qualidade E preço em agropecuária Nosso espírito é sempre proporcionar O melhor ao cliente e ao amigo E nessa época de Natal Desejamos boas festas E que o ano que está chegando Seja cheio de amor e prosperidade São os votos da equipe da agropecuária Recanto Nativo Que sempre busca a realização do seu cliente Feliz Natal e próspero ano novo Natal Natal Final de ano lembra festas E para comemorar em alto estilo e bem vestida Consulte a loja Aluguês da Dete Que certamente trará para você A elegância e a sua altura E nessas comemorações Reiteramos um bom Natal E um excelente final de ano São os votos da família Zarpelon Neste Natal Onde celebramos o nascimento e vida Agradecemos a todos os nossos clientes Pela parceria E por estarmos juntos neste ano E que a magia da noite de Natal Transforme seus sonhos em realidade É o que deseja a equipe da ConstruLíder Concretos Com mais de 15 anos de experiência no ramo Vem sendo referência em qualidade de concretos E prestação de serviços Desenvolvendo um trabalho sério No decorrer desses anos de sucesso São os votos de Feliz Natal E um 2023 repleto de realizações É o que deseja a empresa ConstruLíder Concretos Beleza, bom demais Chegando aí sucesso com São Francisco Um Homem Quando Chora Um Homem Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Teu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo A outro eu te amo Um Homem Quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um Homem Um Homem Quando chora E isso é que era pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Quem não bebe fica louco No meio da noite Torco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Teu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo E um Homem Quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um Homem Quando chora E isso é que era pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Quem não bebe fica louco Um Homem Um Homem Quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um Homem Quando chora E isso é que era pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Não bebe fica louco Por isso que eu bebo, hein Isso é bom demais Muito bom dia pra você Maravilha Um Homem Quando chora Com sucesso aí Que já fez sucesso E continua fazendo São Francisco E nós vamos chamar agora O aluguel de vestidos Gente, festas de final de ano Estão chegando, né Formaturas Enfim, aqueles eventos especiais E você não sabe Aonde comprar Ou alugar um vestido para festa Então, gente O Aluguéis da Dete Que é a nossa querida Amiga Franciele Juntamente com sua sogra A nossa querida Bernadette Zarpelon Trabalha com aluguéis E vendas de vestidos de festas E ela vai até você, tá bom? Você chamando ela Você pode então Chamar ela E ela leva até você os vestidos lindos Para você aí Comemorar as festas De final de ano E eu tava vendo, gente Um vestido mais lindo Que o outro Tá esperando o quê? Pra fazer uma Um aluguel Ou até mesmo Comprar um vestido maravilhoso Com a nossa querida amiga Bernadette Zarpelon Olha só São lindos os vestidos Você vai amar Natal Final de ano Lembra festas E para comemorar Em alto estilo E bem vestida Consulte a loja Aluguéis da Dete Que certamente Trará para você A elegância E a sua altura E nessas comemorações Reiteramos um bom Natal E um excelente Final de ano São os votos Da família Zarpelon É isso mesmo, gente São lindos os vestidos Vestidos sofisticados Modernos Tem com brilho Sem brilho Como você preferir E tem os vestidos Feitos sob medida Para você também Claro Então Não perca tempo Ligue agora E agende o horário Com a nossa querida Bernadette Zarpelon Que ela vai levar até você Os vestidos aí Para você conferir É aluguel E venda de vestidos Gente É isso mesmo Deixa eu achar aqui O telefone Tu pode anotar Pode dizer Que tu ouviu aqui É o aluguel Mais barato Que você já viu Falar um dia De vestidos E a venda também E as condições São super especiais Você pode alugar O seu vestido Ou você pode Comprar o seu vestido Sua roupa para a festa No cartão também Chama lá 991 6594 60 E na comodidade Da sua casa Você é atendido Pela nossa querida Bernadette Zarpelon Leva até você Estes lindos vestidos Para a festa Um telhado e chaminé Construído com materiais De construção Malagueta Papai Noel Sobe tranquilo Aproveite o espírito Natalino Para construir Ou reformar A sua casa E deixando que a paz O Natal Esteja presente Em sua família Um feliz Natal E um excelente ano novo É o que deseja A materiais De construção Malagueta Natal Natal é tempo De renovação De reunir as pessoas Que você ama Celebrar o ano Que passou E esperar o melhor Do novo ciclo Que se inicia E o laboratório Bioday Laboratório de análises Clínicas E exames laboratoriais Com sua equipe De profissionais De trabalho Com espírito De união Capaz de alcançar Os resultados Mais incríveis Com motivos Para comemorar E através De um atendimento Humanizado Com amor E respeito Desejam Que o nascimento De Cristo Inspire você A sempre renascer Feliz Natal E um ano novo Repleto de paz Amor Saúde E alegria Junto com as pessoas Especiais São os votos Do laboratório Bioday Laboratório Bioday Com certeza Cuidando da sua saúde Preços especiais Ao realizar Qualquer exame Que você for fazer Aí no laboratório Bioday E olha só Grande beijo Para minha querida Amiga Onilda da Silva Ela diz assim Bom dia Qual o endereço Da loja de vestidos Onilda Já vou te passar Vou te passar Meu whatsapp Ali Anota Ou melhor Deixa eu passar O zap zap Da minha querida Bernadette Zarpelon Onilda E o melhor de tudo Tu não precisa Sair de casa Tá bom Ela leva Até o teu Lugar Onde você reside Até o seu lar A mala Cheia de roupas Para você escolher São lindos São lindos Os vestidos De festa Onilda Tá com uma canetinha Na mão Onilda Eu vou passar O número Tá bom É o 991 65 94 60 Vou repetir Vou repetir Para a dona Dona Onilda Onilda Olha só Vou também Colocar lá Na live Tá bom Bernadette Zarpelon O telefone Dela E ela leva Até você Estes lindos Vestidos De festa Olha Eu olhei São lindos São maravilhosos Tu não vai te arrepender De dar uma olhadinha Tá bom Por quê Porque tem aquele Ajustezinho Muitas vezes Que é preciso E a nossa querida Bernadette Faz tudo isso Na hora Para te deixar Bonita E bem vestida Então vamos lá 991 É o telefone 65 94 60 Liga lá Minha querida Onilda Você será Atendido Aí na sua Casa Tá bom É o telefone Então Vamos lá Então Fio de cabelo Banda modelo Chegando aí Pra todos Curtirem Quando a gente Ama Qualquer coisa Serve Para relembrar O vestido Velho Da mulher Amada Tem muito Valor Aquele Restinho De perfume Dela Que ficou Que ficou No frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo Entre nós Do amor Vivido Aquele fio De cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso Suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa Uma coisa Toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar A hora De ir Para a cama A gente Começa A esperar Por quem ama A impressão Que ela Vem a se Deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou Mais triste Um pedacinho Dela Que existe Um fio De cabelo No meu paletó Lembrei De tudo Entre nós Do amor Vivido Aquele fio De cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso Suor E hoje O que eu encontrei Me deixou Mais triste Um pedacinho Dela Que existe Um fio De cabelo No meu Paletó Lembrei De tudo Entre nós Do amor Vivido Aquele fio De cabelo Cumprido Já esteve Grudando Em nosso Suor Natal Final de ano Lembra festas E para comemorar Em alto estilo E bem vestida Consulte a loja Aluguês da Dete Que certamente Trará para você A elegância E a sua altura E nessas comemorações Reiteramos Um bom Natal E um excelente Final de ano São os votos Da família Zarpelon A Fruteira Estação Das Frutas E Verduras Vem agradecer Imensamente A todos os seus Clientes E amigos Que sempre Colaboraram Para que conseguíssemos Realizar nossos sonhos Com muito trabalho E alcançando Os nossos objetivos Nesse espírito Natalino Desejamos a todos Muita paz Saúde E alegria E um feliz E próspero Ano novo É o que deseja A estação Das frutas E verduras A todos os seus Clientes E amigos Beleza Então seguimos Com mais uma música Já já A gente volta Para se despedir Aqui do show Da manhã Porque nossa horinha Está chegando No final Mas pelo aplicativo Você segue Na companhia Do show Da manhã E da música Alegre Quero saber Quem está Pelo aplicativo Me manda Um alô Aqui Tem gente Pelo aplicativo Vamos ver Se tem alguém Nos acompanhando Tem gente Mas não sei Quem está por lá Tem ouvintes Aí comigo Lembrando Que o Aluguéis Da Dete Tem mais Não, não vou nem dizer Quantos vestidos São inúmeros vestidos Para festas Todos os tamanhos Todos os modelos Vestidos Com brilho Sem brilho Vestidos Lindos e maravilhosos Onde você vai se sentir Linda e bem vestida Aluguéis da Dete Chama lá O Nilda Já chamou ela Ela te manda A listinha toda Dos vestidos Aí que ela tem E ela vai até você Levar para A comodidade Da sua Casos Vestido 991-6594-60 Aluguéis Da Dete Mara ou Madalena Não sei quem é Mas está chegando aí Para cantar Banda modelo E não tem loira E não tem loira E nem morena E não tem grilo E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu beço todas Não tem problema E não tem loira E nem morena E não tem grande E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu beço todas Não tem problema É ser que o fim de semana Eu vou sair pra dançar Tomar aquela cerveja Que vai me namorar Aqui tem sempre E nós da banda modelo Convidamos agora O nosso amigo É ser que o fim de semana Pode ser Mara ou Madalena Que eu beço todas Não tem problema E chega o fim de semana Eu vou sair pra dançar Dar beijo com cerveja No baile namorar Aqui tem sempre gurias Aqui tem sempre gurias E são lindas De arrasar Eu tô doidinho Pra ficar com elas Tô louco pra beijar E não tem loira E nem morena E não tem grande E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu beijo todas Que eu beijo todas Não tem problema E não tem noira E nem morena E não tem grande E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu beijo todas Não tem problema E não tem loira E nem morena E não tem grande E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu beijo todas Não tem problema E não tem loira E nem morena E não tem grande E não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu vejo todas, não tem problema E não tem loira e nem morena E não tem grande e não tem pequena Pode ser Mara ou Madalena Que eu vejo todas, não tem problema E não tem loira e nem morena E não tem grande e não tem pequena Beleza, então, muito bom dia, bom demais Pro show da manhã E tá comigo minha parenta, é Eu tenho parente aqui em Capela, sim, né Olha só, família Melchor É, família Melchor, dona Benildes Melchor Um grande beijo pra senhora, pro seu esposo Pra toda turminha ali na tua casa, Benildes E ela deseja bom dia, abençoada Segunda-feira, né Que a nossa semana seja muito abençoada Grande beijo pra tia amada Obrigada por estar aqui juntinho comigo E o show da manhã tá chegando ao finalzinho Nós queremos desejar, então, a você que está aqui, né E que você possa sempre transmitir também Para quem está por perto de você E pra quem te rodeia Está por próximo aí, né Toda aquela energia positiva É a positividade Mantendo a positividade e a fé no nosso Criador Com certeza as coisas acontecem Provavelmente, né Dentro daquilo que você planeja Se você pensar negativo Não botar fé nas coisas Pode ter certeza Nada vai ser como você deseja Tá certo? Então, muita positividade Muito amor no coração Muita bondade Muita paixão Energias positivas fazem com que o seu dia Com certeza acabe melhor sempre, né Acabe dentro daquilo que você planeja Então, positividade Muito otimismo também Acredite em você Coloque tudo nas mãos do nosso Pai Maior E siga em frente Seguindo em frente Porque com certeza Se você aí desanimar Vai ser pior Muita fé em tudo, tá certo? E olha só quem está comigo Além da nossa querida amiga Benilde Chegou aqui Valdomiro da Rosa Valkyria Martini Também está aqui comigo João Carlos Machado Ô turminha bonita Querida e amada Um grande beijo pra todos vocês E nós vamos ficando então Desejando a todos vocês Uma ótima segunda-feira Tchau, tchau Beijos O melhor recanto em Capela de Santana É o recanto nativo Que sempre traz a melhor qualidade E preço em agropecuária Nosso espírito é sempre proporcionar O melhor ao cliente e ao amigo E nessa época de Natal Desejamos boas festas E que o ano que está chegando Seja cheio de amor e prosperidade São os votos da equipe da agropecuária Recanto Nativo Que sempre busca a realização do seu cliente Feliz Natal e próspero ano novo A família Pouco Preço Unida no espírito natalino Deseja a todos seus clientes e amigos Uma excelente festa Junto com seus familiares e amigos E que o ano novo que está chegando Seja melhor e mais próspero Trazendo alegria e felicidades Pouco Preço Supermercado de Capela de Santana Sempre de portas abertas Onde você se sente em casa Deseja a todos boas festas E um feliz 2023 Natal Final de ano lembra festas E para comemorar em alto estilo E bem vestida Consulte a loja Aluguês da Dete Que certamente trará para você A elegância a sua altura E nessas comemorações Reiteramos um bom Natal E um excelente final de ano São os votos da família Zarpelon Um telhado e chaminé construído Com materiais de construção malagueta Papai Noel sobe tranquilo Aproveite o espírito natalino Para construir ou reformar a sua casa E deixando que a paz do Natal Esteja presente em sua família Um feliz Natal E um excelente ano novo É o que deseja A materiais de construção malagueta Natal é tempo de renovação De reunir as pessoas que você ama Celebrar o ano que passou E esperar o melhor do novo ciclo que se inicia E o Laboratório Bioday Laboratório de análises clínicas E exames laboratoriais Com sua equipe de profissionais de trabalho Com espírito de união Capaz de alcançar os resultados mais incríveis Com motivos para comemorar E através de um atendimento humanizado Com amor e respeito Desejam que o nascimento de Cristo Inspire você a sempre renascer Feliz Natal E um ano novo repleto de paz Amor, saúde e alegria Junto com as pessoas especiais São os votos do Laboratório Bioday